Oi pessoal, tudo bem? Olha o Léo Ribeiro aqui de volta e hoje eu tô aqui no parquinho da exposição da pecuária aqui da minha cidade de Rio Verde. Acabou praticamente a pecuária, mas os brinquedos ainda estão aqui. Eu vou tentar mostrar pra vocês um dos brinquedos que tem aqui. Eu ando tão medroso desses brinquedos de pecuária. Olha esse aqui, esse aqui é a barca. Olha só. É aqueles brinquedos bem adicionais, mas só que aqui não tem kamikaze. Mas tem um brinquedo muito, muito louco. Chama Experience. Eu acho que eu vou nele. Eu vou tentar filmar e mostrar pra vocês dentro dele. Olha só ele parado e parado lindo. Mas dentro dele, olha só. É uma loucura. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Pessoal, já coloquei a capinha aqui na câmera e agora não tem como desistir mais. Coloquei lá. Dizem oi aí pra galera. Acabei de fazer uma amiga aqui. Diz que já foi quantas vezes? Quatro. Quatro vezes? Tá aprovado? Tá aprovado? Tá bom. Não, não tem como correr não. Agora já foi. Agora vai. Agora foi. O visto da vezinha, né? Vai ser legal. Vai ser legal. Vou ver onde que eu tô segurando. Se eu fechar o olho, eu tô pagando direito. Olha, vamos lá. Começou, gente. O brinquedo. Se você nem começou, eu já estou pegando. Uhul! 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 Rodou! Rodou! Uhul! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Grita fogo! Uhul! Uhul! Muito legal! Uhul! Meu Deus! 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 Eu digo ajuda! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Isso não é de Deus não, moça! Foi muito legal! Foi a sensação mais nossa de toda a minha vida! Eu não sabia se eu olhava as paisagens ou se eu gritava! Agora é a hora de ir nos outros lugares, o pior é que a gente já foi! Vamos ver se vai dar pra filmar os outros! Bora pra mais? Depois de quase morrer naquele lugar que vocês acabaram de ver aí, foi que me aliviaram essa barca aqui! Sobe, desce e tal... Acho que o melhor aí... Qual o melhor lugar, mais emocionante ali? Mais emoção é lá? Bora lá pro cantinho então! Bora sentir esse barco pra ver se é bom mesmo! Isso agora é bonito! Aí não, né? Nossa gente, eu tô voando com aquele brinquedo ali! Que brinquedo louco demais! Vamos ver se eu vou sentir medo! Depois daquele ali... Gente, eu confundi! Isso aqui não é a barca não! Aqui é o tapete mágico! O aladinho! O barca é aquele outro ali! Aquele tradicional! Pense que não tem brinquedo tradicional! Como a gente conhece! Mas eu vou agora no tapete mágico! E aí, você! Quais parques que vocês já foram? Eles vão aí na cidade de vocês? Quero comparar esse com daqui! Esse com o outro! É assim tão grandioso! Mas isso aqui é legal! Passa uma sensação de alegria! De saltar um pouco essa adrenalina! Eu gosto desses parques! Isso aqui é o segundo ano! É assim! A gente vem na cara de sua rapaz! É o único parque responsável! Ou seja! Já foi no único parque! Aí nessa cidade! Ou nas cidades e regiões! Aí dá assim! Diz aí o que você acha desses brinquedos! Qual é o brinquedo mais sensacional que vocês já foram? Pra mim o brinquedo mais louco eu já fui! E era o Camikaze! Agora o que é o mais louco eu fui! Foi esse ultimamente que vocês viram! Que é o Freestyle! Um brinquedo escrito Experience! E foi uma experiência sensacional! Vai voando aqui no tapete! Vamos voar no tapete! Começou! O tapete do Aladio! 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 Olha como é a cidade! Olha aí a cidade! Quebra que estou pra ele! Tinha quase com o carro! Simplesmente o tapete parou, aí agora já vai vindo uma vez e vai... Vamos ver, vamos ver! Trinta, gente! Trinta, gente! Olha só o brinquedo que eu fui Dá uma olhada só por fora dele Se inscreva no canal Sabe qual era o brinquedo que eu mais gostava na minha infância? Era isso aqui, ó Carrinho de bate-bate Eu amava Pra mim era o melhor Não tinha outra coisa melhor do que carrinho de bate-bate É a sensação que só a criança pode sentir Olha isso, olha a alegria Olha o rosto Que coisa melhor Pessoal, acabei vindo nesse brinquedo Que é a torre Essa é a torre, aquela que vai lá em cima e desce de uma vez Depois fica passando aqui o brinquedo Tô nele, tô no Ó, tem um amigo aqui já do lado Sincero é que grita pra caramba Como é que é a sensação desse brinquedo aqui? O negócio já foi Não deu tempo nem de apertar Olha só, vamos subir Olha só, olha só O parquinho Aaaaaaah Já tô gritando Não tem grito Não vai ter agora Um dois, vem As perninhas vão subir Ai, 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 ai Vai Vai ter um brinquedo, gente Vamos Aaaaaaah 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 Que susto A passagem que eu vi mais Gente do céu Olha só o cidadinho dele Esse negócio é muito Foda Ainda Vai E Vamos 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 Aaaaaaah 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 Olha o povo ali Olha, olha Olha o povo Olha a emoção do povo Vai 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 Mais dois e... Fico! Ó o povo olhando! Cai, 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 cai! Um, dois e... Um, dois e... Olha aí! Olha aí! Qual a nossa mão, gente? Vamos segurar! Só três, desce! Ah, agora acabou! Capul! Que posição foi legal? Foi! Como é estudante? Valeu a pena? Valeu! Valeu a pena! Vamos cuidar muito! Meu estômago agora já não está aguentando mais em nenhum! Fui comer uns churros que a minha mãe fez! E não parei para pensar que eu ia vir logo após o parque, hein? Mas, se tudo der certo, eu vou vir depois, porque ainda tem mais dois ingressos E eu vou mais naqueles brinquedos loucos lá! Vou fazer de tudo para vir neles e filmar para vocês também! Beleza? Então, até amanhã! Ou até... Tem menos um segundo, né? Porque já vou filmar amanhã! Esse é o momento do prato! Pois então, pessoal! Não estou no parque! Estou aqui dentro do meu quarto! Infelizmente, não deu para gravar lá no parque para vocês! Para mais dois brinquedos! Para mais dois ingressos que ainda eu tinha! Porque o parque foi embora! Eu não consegui ir no outro dia que ainda estava meio mal do estômago! Para mim, sarar mesmo do estômago tem que ser no máximo dois dias! Mas aí, quando eu voltei lá, o parque já está indo embora! Eu estou com os ingressos aqui guardados! Mas eu espero que vocês tenham gostado desses três brinquedos que eu fui aí no Parque Ita! Que é esses parques que vão em exposições, em eventos grandes, na cidade! Espero mesmo que vocês tenham gostado! Comentem o que vocês acharam da minha cara! E eu quero pedir desculpa do áudio, gente! Eu coloquei a capinha da minha câmera! Vou ver se eu acho! Para mostrar para vocês! Olha só! Achei ela, gente! Essa case aqui, ó! Ela tampa bastante o áudio da camerazinha que fica aqui dentro! Que é a SJCAM! Então, o áudio não ficou aquela beleza que eu fiquei com medo de cair nos brinquedos e tal! E na hora que eu falava sem ser nos brinquedos, eu continuei deixando na capinha! E deu aquele áudio! Mas o resultado foi esse! Espero que vocês tenham se divertido! E se vocês querem mais vídeos como vlogs, além desses, é só comentar aqui embaixo! Não esqueça de clicar no dedão para ajudar! E compartilhe aí! Compartilhe no seu Face, em todas as suas redes sociais! Para mais pessoas virem conhecer o meu canal! E claro! Mais pessoas vindo, mais vou ter incentivo de gravar vídeos para vocês! Beleza? Um abraço! Tchau!